Ai, nossa galera, nossa, essa cena assim pra mim foi no mesmo dia que a gente gravou a cena do aborto, então imagina, tipo duas cenas muito intensas e eu tenho um carinho assim pela Pri enorme, e essa cena minha personagem dá uma surtada com ela, né, e enfim, depois pra digerir isso assim, tem que olhar pra ela que eu tenho um carinho enorme, tem que agir como Luísa, tipo tendo aquela coisa, sai daqui, com muito sentimento, era muito difícil, né, você é muito doce, muito amiga, muito carinhosa, essa coisa de ficar, de querer sair dali, né, de tentar se comunicar com a pessoa quando ela tá tendo uma crise e a pessoa não tá ali presente, então esse olhar tá trazendo muito isso, né, de você tá, de tá ausente, seu corpo tá ali, mas a sua mente tá em outro lugar, é, nossa, e tem memórias muito boas ali da casinha, mas tem memórias pesadas também, assim, nessa cena, foi uma cena muito forte. Obrigada, Lucas, gente, adorou. É, muito bom dividir isso com vocês. Reviver um pouquinho disso também, muito bom. Beijo. 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 Beijo.